Aí você acompanha tudo o que acontece aqui no nosso programa, meu amigo! Pô, tá boa a brincadeira aí? Hã? Mas que é só diversão, né? É, eu tô percebendo, eu tô percebendo. Vem pra cá, MC Mauri! Tá ligado que eu mando pesado, a rima eu destravo, acredite se quiser É os loucos de São José no programa do Jacaré Claro que é, claro que é! Sabe por que, meu mano? Daquele jeito, tem algum louco aí? Esse é o Nike, faz o que jogando E assim, ó, mas nós é louco de verdade, claro Nós é louco mesmo, eu tô brisado, chapado O que que tá acontecendo? Bato com a nave, só anda pirado Maluco ao extremo, vai devagar, é meu faixa Esse é o meu conselho, vai vendo, vai Mistura, bala, doce, uísque, lança E mais um pouco Cê é louco, cê é louco Eu tô de quinta a domingo, sem dormir, chapando o globo, vai Cê é louco, cê é louco Imagina a cabeça, o rinho, viga do estômago Cê é louco, cê é louco Chega em casa de manhã cedo, com o olho semiaberto, pegando fogo Cê é louco, cê é louco Que eu sou pirado, louco, sequelado, pode ir pra tô sabendo Agora eu tô tranquilo, vou tomar juízo Com vodka e gelo, é desse jeito Mas nós é louco, de verdade, claro Nós é louco mesmo, eu tô brisado, chapado O que que tá acontecendo? Bato com a nave, só anda pirado Fá louco ao extremo, vai devagar, meu pais Esse é o meu conselho, vai vendo, vai Mistura, bala, doce, uísque, lança E mais um pouco Cê é louco, cê é louco Eu tô de quinta a domingo, sem dormir, chapando o globo, vai Cê é louco, cê é louco Imagina a cabeça, o rinho, viga do estômago Cê é louco, cê é louco Chega em casa, de manhã cedo, o olho tem aberto, pegando fogo Cê é louco, cê é louco E quando passa na quebrada, já ouve aquele coro Esse moleque é doido, 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 doido A concorrência fica em choque Passa um sufoco, programado o jacaré Cê é louco, cê é louco A concorrência fica em choque, mano Passa um sufoco, programado o jacaré Daquele jeito, é só os loucos Salve, explúdio pro AM, MC Mauri 2013, 13 é o ano dos loucos É desse jeito MC Mauri, cê é louco Esse é o jeitão, só os loucos Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo Agradece Eu tava conversando com o Diogo ali, tá mandando bem Chega perto aqui, Mauricião É, Mauri, né? MC Mauri Ô Mauri, eu tava conversando com o Diogo Cê tá mandando bem demais, hein, velho? Agradece, de coração Parabéns, cê é da onde, Mauri? São José dos Loucos, interior 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 de São Paulo Uma hora da capital é nóis É da onde que é, você? São José dos Campos São José dos Campos, aí você já mudou um pouquinho Pra ficar parecendo com a sua música São José dos Loucos São José dos Loucos E como é que cê descobriu o nosso programa, Mauri? Então, a gente vê no YouTube, né? Que lá não passa rede aberta Na internet mesmo Mas eu acho que tem alguma retransmissora pra lá Depois um dos nossos diretores aqui O senhor Carlos Rosa Vai trazer uma lista pra gente Sempre tá divulgando os canais De cada cidade Onde tem retransmissora Da NGT, viu? Então você pode ficar atento Que nós vamos tá passando a lista De todas as cidades do Brasil inteiro Que acompanham a rede NGT Ô, Mauri E essa música aí, lançou lá E o pessoal... Lançamos, fizemos um clipe Só jogar no YouTube lá, aproveitando MC Mauri, cê é louco Tem vários canais do YouTube Aí tem um canal que tem mais de 150 mil E desse jeito Fora essa, cê tem outras músicas? Tem outras Que essa aí é que tá batendo forte lá agora O pessoal tá ouvindo e... Mas eu repito Quero parabenizá-lo Tá mandando muito bem, meu MC Mauri Agradece Então o pessoal te encontra lá no YouTube MC Mauri, cê é louco MC Mauri, cê é louco Twitter Arroba MC Mauri Oficial 1 E no Face é do mesmo jeitinho MC Mauri E o... Deixar o contato também, né? Manda ver, manda ver Qual que é o telefone lá de São José dos Campos? Aí, o ID 921 Estrela 19 050 921 Asterisco 19050 É 12, tá ligado? 78 18 16 89 MC Mauri Quem que é o bairro pegando fogo? Olha os loucos Cê é louco Vai lá, Mauri Vai com o bairro Valeu, maravilha Manda ver mesmo, né, Diogo? Parabéns Parabéns